Oi gente, aqui é a Fã, e o vídeo de hoje foi bastante pedido por vocês, né? Que lá na minha live tem uma forma de interação que o pessoal gosta bastante, que é a roleta. Eu coloquei a roleta, né, como uma forma do público conseguir interagir mais com a live e sentir, né, que subs, beats, donates, valiam algo a mais. E tem sido bem divertido, tem dado várias risadas na live por causa disso. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar como é que vocês podem fazer uma roleta igual a minha, né? E também no fim do vídeo vai ter uma surpresinha que vai ajudar vocês bastante, né, a montar essa roleta. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, por favor se inscreve e curte esse vídeo, que ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Então bora pra ensinar vocês. Bom gente, a roleta que eu estou falando é essa aqui. Eu fiz a minha no Streamlabs, ele é um widget do Streamlabs. E aí no site eu consigo copiar a minha roleta, como sendo uma fonte de navegador pra colocar no OBS Studio. E no site do Streamlabs eu consigo girar essa roleta. Que nem eu tô fazendo agora aqui pra mostrar pra vocês. E pá. Então tudo que eu coloquei aqui foi pensado por mim, foi todo customizado. E eu vou mostrar pra vocês então desde o começo. Bom pessoal, então esse é o site do Streamlabs. Streamlabs, né, aqui na parte de cima, que eu estou em cima, eu vou ir lá pra baixo. Bom gente, esse aqui é o site então do Streamlabs. Aqui em cima vai ter uma parte para vocês, né, se cadastrarem. Né, e aí você consegue clicar aqui depois de se cadastrar em painel de controle. E eu vou clicar aqui no meu pra mostrar pra vocês. Bom, esse aqui então é o meu painel de controle, mostra um monte de coisas da minha live e tudo mais. E aí aqui no ladinho a gente vai ter todos os widgets. Então vocês vão clicar aqui em todos os widgets. Lembrando, né, que o meu tá em português porque o meu idioma está em português. Ó, aqui em cima. Então coloquem aqui em português para que vocês consigam achar as mesmas opções que eu estou achando. E aí a gente vai vir aqui em widgets. Widgets são pequenos aplicativos, enfim, que você consegue colocar na sua live. Tem muita coisa aqui. Mas o que a gente tá procurando hoje é o de roleta. Ó, gente, veio aqui na parte que tá escrito todos. Aí vão até vocês encontrarem o Spinwheel. Rode a roleta, ganhem prêmios fabulosos. Aí vocês clicam aqui. E, bom, ele vai montar aqui pra vocês então uma roleta. E aí aqui em cima, né, onde tá essa parte aqui da URL, vocês vão copiar e colocar, né, no OBS Studio de vocês. Mas em resumo, aqui tem as categorias, né. Então eu coloquei os prêmios que as pessoas podem tirar na minha roleta. Então tem pra jogar Free Fire, pra dançar com a pop, cantar uma música, cheirar o gato, ponto na loja, perdoa a vez, tente de novo. Se eu quisesse colocar mais alguma coisa, eu botaria aqui, adicionar categoria. Eu escreveria o que seria isso, né. Tipo, umas ideias que eu tive, né. Eu quero colocar é chat, somente emotes. Essa é uma opção que não tem ainda. As cores, vocês podem escolher cores. Ó, quando vocês clicam aqui, vocês escolhem a cor, né. Vocês podem deixar a roleta toda colorida, de uma cor só. Eu meio que boto as cores numa ordem, né. Então agora seria o amarelo. Então eu vou copiar aqui o código do amarelo e vou botar aqui também. Aí ficou organizado. Feita a parte que vocês colocaram, as categorias. Vocês vão vir aqui pra baixo, ó. E aí vai ter pesos das sessões. Tem coisas que vocês querem que seja mais difícil pros viewers. Que são prêmios melhores. De repente vocês vão colocar, ah, um jogo na Steam. Vão colocar um gift card, alguma coisa assim maior. Vocês podem colocar que essa coisa tem peso menor. Ou seja, ó, se vocês verem aqui. O Free Fire, que é meme lá na live. Ele é peso 1. Ou seja, é muito difícil tirar o Free Fire. Já as outras coisas, é tudo peso meio parecido, né. Então, ó, por exemplo, é mais fácil conseguir mil pontos da loja do que 10 mil. 10 mil já tem um peso menor. Né, aí por exemplo, o Chat Somente Emotes, eu posso botar aqui 6 também. Que nem o negócio do gato. Então, tem coisas aqui que vocês podem dar pesos. Eu não sei se vocês enxergaram, mas enfim. Ó, aqui eu botei o Chat Somente Emotes. Né, mais aqui. Nessa ordenzinha, né. Mas, por exemplo, aqui eu posso escolher o que eu quero. Eu posso colocar pra cima ou pra baixo. Eu posso tirar a categoria, né. Enfim. Esse modelo de resultado, ele deveria falar no Chat. No meu, ele não tá funcionando. Apesar do Streamlabs ser o moderador no Chat. Eu não sei porque não funciona. Mas você consegue ver, né, o que que saiu. Né, desde que não tenha muita coisa, enfim. Aí depois tu vai escolher fonte, né, da tua roleta. Roleta, vai escolher o tamanho, espessura da fonte. Isso aqui são coisas só pra personalizar a tua roleta. Cor do texto, altura do texto, largura, enfim. Bom, a velocidade, né. Quanto mais baixa a roleta rola, mais devagar. Taxa de desaceleração. Isso aqui, por exemplo, ó. Quando tá pra zero, a roleta, ela sempre aparece. Se for marque zero, depois de um tempo, ela desaparece. No meu caso, eu faço uma aba separada só pra roleta, né. Mas vocês podem colocar a roleta na tela. Daí vocês colocam pra ela aparecer, né. Abre o olhinho lá do ABS Studio. E aí depois de um tempo, ela desaparece sozinha. Tem algumas imagens também que a gente pode trocar. Tem o ponteiro, que é aquele ponteirinho que fica em cima. Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui a roleta, ó. Então, ó, tudo personalizado. São essas personalizações que eu fiz lá. As cores que eu coloquei, né. O ponteirinho lá de cima. Eu consigo mudar o tamanho desse ponteiro. Aí, por exemplo, no meio eu posso colocar uma imagem. Eu acho bem legal que, tipo, eu posso ou procurar uma imagem. Ou eu posso utilizar uma que o próprio Streamlabs tem, né. Então eu coloquei o coraçãozinho esse aqui que aparecia pra utilizar. Mas tem várias coisas aqui que eu posso botar de imagem ali. E vocês podem testar. E tem até o tom do ponteiro, né. Tipo, a musiquinha que vai tocar ali. Enfim, vocês arrumam tudo isso. Save Settings. E pronto, gente. Aí depois é só copiar, né, essa parte aqui. Inclusive, no próprio Streamlabs tem aqui, ó, um tutorial, né. Eles tem um tutorial de como você monta, né. Exatamente como eu estou fazendo pra vocês. Exatamente como é que tu monta isso aí. Mas, em resumo, salvou ali, né. Vou mostrar a roleta aqui pra vocês de novo, ó. Agora ela já tem a parte do chat somente emotes, né. E aí, como é que funciona pra roleta rodar? Vocês vão ter que abrir esse site aqui do Stream Elements, né. E vocês vão clicar aqui nesse botão roleta. Que aí ela roda. Então eu vou fazer mais uma demonstração para que vocês possam ver. Então eu vou clicar aqui. E a roleta roda. Ó, aí agora, por exemplo, eu deixei a velocidade mais baixa, né. E eu achei que ficou ruim. Então eu vou deixar a velocidade mais alta aqui embaixo. Vou salvar de novo. E roleta. Ó, daí ela roda mais. Fica lá. Play, stay, show. Play, stay, show. E é isso. Tá, gente. Uma outra opção ao Streamlabs, né. Se você não gosta. A gente tem o Picker Reel. Que é esse outro site aqui, né. Eu já utilizei ele. Eu não gosto porque ele não tem a questão de tu pegar, né. Um URL e colocar no teu OBS. Tu tem que abrir aqui pra poder utilizar. Mas ele é bem mais prático, ó. Tu coloca aqui, aqui ele gira. E tem música, tudo. Enfim. E ele, inclusive, tu consegue colocar uma imagem. Tu aparece uma imagem. Ele é bem legal também, gente. Então, são os dois sites, assim, que eu vou deixar para vocês. Mas, então, gente. Essa aí foi a roleta que vocês me pediram. Ela é super simples de fazer, como vocês podem ver, pelo vídeo. Né. Então, se vocês querem virar o IUD do Playstation, é a sua chance. E a surpresa que eu tava reservando pro fim do vídeo é que todo mundo que compartilhar este vídeo. Lembrem que lá no Instagram, normalmente, eu faço uma postagem dizendo que teve vídeo novo. Compartilhem essa postagem me marcando e colocando o link do vídeo pra que os seus seguidores também possam ver. Eu vou mandar uma lista de 100 ideias pra vocês botarem na roleta. Tá? Pra todo mundo que compartilhar. Então, me ajudem a compartilhar o vídeo e chegar em mais pessoas. E foi. E aí, eu também vou dar essa ajudinha pra vocês. Se vocês estão sem ideias do que colocar exatamente na roleta, eu vou mandar uma lista completíssima com muitas opções de prêmios que você pode trazer pros seus seguidores. E, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, se você quer, então, mais conteúdo, não deixe de me seguir no Instagram, no TikTok, que eu coloco vídeo e post todos os dias. E as minhas lives na Twitch, elas acontecem terças, quintas e domingos. E vocês também podem tirar dúvidas de live por lá. Eu ajudo vocês. A gente dá umas risadas, joga alguns jogos. Enfim, bem legal. Tá? E não deixe, então, de comentar. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima. Tchau!